Vamos direto ao assunto. Qual o melhor tipo de certificado de depósito bancário, os famosos CDBs, para você? Hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre CDBs e como você pode encontrar o melhor para a sua circunstância, para o seu contexto. Então sem mais delongas, vamos lá descobrir o que é um CDB primeiramente. CDB nada mais é do que, igual eu já disse, o certificado de depósito bancário. Isso significa que você empresta dinheiro para o banco, o banco, em contrapartida, vai te remunerar por esse empréstimo. Então todo o cerne da operação bancária gira em torno disso. O banco pega dinheiro emprestado para alguém, remunera essa pessoa que emprestou dinheiro para ele, agora imposta esse dinheiro, ele vai lá e reempresta esse dinheiro para outra pessoa, cobrando uma taxa de juros maior do que a que ele está remunerando quem emprestou dinheiro para ele. E o certificado de depósito bancário é uma das principais formas que o banco tem de fazer isso. Então você já entendeu o que é um CDB. É basicamente você emprestando dinheiro para o banco e o banco te dando um retorno em cima desse dinheiro que você emprestou para ele. Mas aí você me pergunta, Gustavo, como que eu posso escolher uma rentabilidade que é adequada para eu investir no CDB? E na verdade é muito simples. A base maior que você precisa saber para isso tudo é o seguinte. O mínimo que você deve aceitar ao colocar o seu dinheiro no CDB, em um CDB, é 100% do CDI. Essa taxa é a taxa básica que você deve utilizar para saber se um título é agradável ou não. Por quê? Porque existem muitos títulos no mercado que te dão essa possibilidade de ter essa rentabilidade de 100% do CDI, que hoje vai ser algo na casa dos 13,6% ao ano. Então vou colocar R$100,00 e no final do ano vai estar lá R$113,60. Só que isso bruto, depois desconta os impostos que daqui a pouco a gente vai falar. Então essa é a base, tá? 100% do CDI. Eu consigo ter essa rentabilidade em muitos CDBs no Brasil, podendo tirar esse dinheiro a qualquer momento, ou seja, com liquidez diária. Então, Gustavo, qual que é o mínimo que eu tenho que aceitar para investir num CDB? 100% do CDI. Essa é a base, tá gente? O mínimo é 100% do CDI. Mesmo que isso não valha a pena, tá? E aí começa a ter algumas nuances, né? Por exemplo, eu posso optar por ter uma rentabilidade superior de 130% do CDI dentro de um CDB, só que para isso você vai naturalmente ter que dar alguma coisa em troca, porque isso não é uma taxa tão normal de você ver CDB sendo negociado. O que acontece é que para você ter uma rentabilidade maior, normalmente você tem que deixar o seu dinheiro por um prazo também maior. Ou seja, vou querer uma rentabilidade de 115%, 130% do CDI, eu vou ter que ir deixando o meu dinheiro parado ali por mais tempo. É uma contrapartida. Já que a gente partiu aqui dessa base de 100% do CDI, você sabe que vai ser muito difícil você encontrar CDBs com uma taxa muito superior a essa, tendo a possibilidade de tirar a qualquer momento. Então a contrapartida que o banco te faz para você ter essa rentabilidade maior de 130%, 115% do CDI, é você deixar o dinheiro com eles por mais tempo. Lembra que tudo é um empréstimo, você está fazendo um acordo, comprando um título do banco. E a partir do momento que ele está disposto a te remunerar mais, ele vai querer alguma coisa em troca. E normalmente essa coisa em troca nada mais é do que um prazo maior de vencimento do CDB. Ou seja, você vai ter que deixar o seu dinheiro parado ali por um tempo maior. E também, obviamente, é muito importante a gente falar de uma parte que ninguém gosta, mas é necessário a gente comentar, que são os impostos. Se você deixar o seu dinheiro em um CDB por menos de 30 dias, você vai ter que pagar o IOF. Também progressivo. Coloquei o meu dinheiro hoje e vou tirar depois de amanhã, o IOF vai consumir quase toda a rentabilidade que eu tive. Entretanto, passou do 30º dia, não tem mais IOF. Olha só, coisa maravilhosa. Só que mesmo assim, a gente ainda não está livre do imposto de renda. O imposto de renda vai incidir em uma tabela de imposto de renda da renda fixa que é regressiva. Ou seja, quanto mais tempo eu deixo o meu dinheiro, menos eu pago de imposto. Até chegar na alíquota mínima, que é 15% sobre o rendimento. Não é 15% sobre tudo. É 15% sobre o seu lucro apenas. É muito importante tirar essa dúvida, que eu vejo muito aqui nos comentários esse tipo de pergunta. Então, rentabilidade, a gente já falou, a gente agora falou de imposto de renda. O que a gente entendeu sobre o imposto de renda? Que quanto mais você deixar, tende a ser melhor, porque você paga menos imposto. E é isso que a gente quer, né? Além disso, existe um fator que é fundamental para todo mundo que quer investir em um CDB, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito vai te dar cobertura de até 250 mil reais por instituição financeira e por CPF para você, caso a instituição financeira da qual você comprou o CDB não honre com o compromisso firmado com ela. Então, o cálculo aqui, para ser bem simplista, é o seguinte. Eu tenho que calcular mais ou menos quanto eu vou ter no vencimento do contrato do CDB e esse valor tem que estar abaixo de 250 mil reais. E por que eu estou falando isso? Eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, mas é para te mostrar que existe o Fundo Garantidor de Crédito justamente por existir risco ao você investir no CDB. É um título muito seguro, mas é um título muito seguro até 250 mil reais, porque muitas instituições financeiras já deixaram de honrar com o que foi acordado em certificados de depósito bancário. Portanto, uma das questões mais importantes para você na hora de elaborar uma carteira de renda fixa do ponto de vista de CDBs, principalmente, é você diversificar os bancos, ou seja, não coloca todo o seu dinheiro em apenas um CDB de um banco. Diversifique as instituições financeiras, porque você vai estar diversificando também sua possibilidade de ter acesso ao Fundo Garantidor de Crédito. Além disso, diversifique também a rentabilidade. Às vezes você vai ver o tipo de rentabilidade. Às vezes você vai ver que tem um produto financeiro ali que é um IPCA mais 6% ao ano, IPCA mais 7% ao ano. Isso é uma rentabilidade ótima, inclusive é o que eu recomendo. Quer deixar o seu dinheiro parado por um ano a mais? Pega IPCA e mais 7% ao ano, pelo menos, tá bom? E vamos supor que eu peguei um título com essa característica, que é uma rentabilidade híbrida que a gente chama. Então, IPCA e também tem o 7% ao ano. Eu não vou querer ter todo o meu dinheiro associado só a isso. Porque, às vezes, o CDI pode passar esse somado, né? O IPCA mais 7% ao ano no período. O CDI pode ter uma rentabilidade superior. Então, eu vou lá e faço o quê? Eu diversifico. Então, tem aqui, vamos supor que eu tenho 10 mil reais para deixar durante 2 anos, tá? Então, eu vou investir 5 mil num IPCA mais 7% e também vou investir 5 mil num CDB 120% do CDI. Entendeu a lógica? Porque aí eu vou estar me cobrindo de todos os lados. Pode ser que se eu colocar todo o meu dinheiro só em um CDB, pode até ser que eu tenha uma rentabilidade melhor. Mas se eu colocar meu dinheiro também só no outro CDB, pode ser que eu tenha uma rentabilidade pior. Então, o que a gente faz perante essa incerteza é comprar os dois e ficar ali aproximadamente na média de rentabilidade. Em suma, o melhor CDB para você, sem dúvida nenhuma, é o que vai te dar a melhor rentabilidade desde que você esteja assegurado pelo FGC. Olha só o tanto que é simples, né? O melhor CDB para mim é o que vai me dar a melhor rentabilidade. Desde que esteja diversificada a sua carteira, não coloque todo o seu dinheiro. Se você tiver principalmente mais do que 10 mil reais em só um CDB, não tem porquê, tá? Então, você pode fazer essa diversificação. Mas, além disso, se você tiver muito dinheiro, sempre seguro pelo limite do FGC de até 250 mil reais no vencimento do contrato. Então, investir hoje 100 mil reais, por exemplo, no final do meu contrato, junto com a rentabilidade do meu dinheiro que vai acontecendo ao longo dos anos, dos meses, né? Você vai ter que ter, lá no final desse contrato, menos do que 250 mil reais. Eu sei que não é o caso da maioria das pessoas, mas a gente tem que falar. É um investimento super seguro, desde que você saiba as regras e coloque elas debaixo do braço para jogar a seu favor. Bom, gente, para você que não me conhece, eu sou o Gustavo, sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima, sou escritor deste livro aqui, Fundamentalmente Lições Pensadas para Investidores de Sucesso, publicado pela Alta Book, mesmo na editora de Pai Rico, Pai Pobre, aqui no Brasil. E caso você queira acompanhar mais sobre o mundo dos investimentos, dos negócios, do empreendedorismo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum tipo de vídeo que eu estou sempre produzindo aqui para vocês com todo o carinho do mundo. Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo e valeu!